Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo top de eletrônicos pra vocês, tá? Vou passar hoje pra vocês mais um contato aí, pra você que tá chegando no canal e agora não conhece, eu passo o contato direto de fornecedores pra vocês aí, certo? Então, esse é um fornecedor gigante de eletrônicos. A variedade de produtos que ele trabalha aqui, gente, é muito grande, tá? Tanto que ele tem um site que vai facilitar a vida de vocês aí. Tudo que eu vou mostrar no vídeo pra vocês já tem no site, então vocês podem comprar, tá? Gente, pra quem vai comprar, por exemplo, de caixa fechada, esse é o importador direto, tá? Muita gente me fala, Betão, eu queria o contato daquele chinês mesmo, dos chinês que já traz direto da China. Esse é um contato, por exemplo, de um chinês que traz direto da China. Só que depende da quantidade do capital que você tem pra investir. Às vezes vocês não acreditam, mas, por exemplo, 500 reais é o valor mínimo aqui, certo? 500 reais. Então, você que tá começando agora, investe aí 500 reais e você já pode começar a comprar aqui. Quanto mais quantidade você comprar, mais desconto, preço melhor você vai conseguir. Ou seja, se você comprar de caixa fechada, você vai ter o preço limite do mercado aí. E aí vai ter margem pra trabalhar, tanto na Shopee, quanto no Mercado Livre, tá? Você vai pegar preço bom, preço direto da China, beleza? Então, deixa aí seu like no vídeo, não conhecia ainda. Se inscreve no canal, vem fazer parte aqui da nossa família, ó. Gente, ó, o preço da TV Box de caixa fechada é um preço que ninguém passou pra vocês até agora. É o melhor preço do mercado. Vale a pena conferir. Vamos lá, então, pessoal. Vou começar esse vídeo aqui. Já prepara papel e caneta, como eu sempre falo pra vocês. Pra não perder nada. São muitas informações importantes aqui. Eu tô aqui com a Rosa, tudo bom, Rosa? Oi, tudo bem? Ela que vai me ajudar. Gente, eu vou começar com a TV Box, porque tem uma promoção incrível pra vocês aí, tá? Então, como eu sempre, eu sei que no meu canal tem muita gente aí que trabalha com TV Box. Faço questão de mostrar pra vocês logo de cara, tá? Seguinte, ó. Uma peça, né, Rosa? Tá saindo a... R$125,00. Isso. Uma peça, certo? R$125,00. Se você comprar seis peças, vai sair a R$120,00, tá? Comprou 20 peças, vai sair a R$115,00, né? Isso mesmo. Aí você vai pensar o seguinte, Beto, eu quero comprar a caixa fechada. Ô, Rosa, quantas vêm na caixa fechada? Vêm 40, né? 40 peças. Se você comprar a caixa fechada, ó... Gente, você não vai acreditar o preço que eu vou falar agora pra vocês. Sabe quanto vai sair? R$112,00. Não tem ninguém no mercado com esse preço. Então, se você trabalha com TV Box, viu, né, Rosa? Isso. Aproveita agora pra ganhar dinheiro. Já faz um estoque logo, porque o dólar vive oscilando aí, sobe e desce. Aproveita, pessoal, ó. Caixa fechada da TV Box por R$112,00, beleza? Uma só, R$125,00. Comprou 20, R$100,00. Aliás, comprou 6, R$120,00. Comprou 20, R$115,00. Comprou a caixa fechada, R$112,00, certo? Pra começar arrebentando aí. Vamos lá, gente. Faz tempo que eu não mostro pra vocês aqui. Isso aqui é uma extensão, né? Essa aqui é de 6 tomadas. 3 metros, Rosa, é esse? Essa aqui. Quanto tá custando essa aqui? R$16,00. R$16,00, tá, gente? Então, ó... 3 metros de extensão com 6 entradas. Fechou? Vamos lá. Outra coisa também... Eu separei dois produtos aqui que são muito populares. Deixa eu colocar aqui no jeito. Que eles vendem um ano inteiro, tá, gente? Se você tá começando agora. Se é lojista, tem que ter, né, Rosa? Isso, tem que ter. Ó, aqui é um carregador universal, certo? Esse aqui tá R$5,99, Rosa? Isso, né? Isso. R$5,99 esse carregador universal. Lembrando, esse fornecedor aqui, gente... Qualquer produto aqui, você pode comprar de caixa fechada, tá? A gente fala pra você, gente, é o seguinte... Vou trazer pra você um importador. Às vezes você não acredita, mas esse é um importador que você pode comprar de caixa fechada. É que depende muito da quantia que você vai comprar, como eu já falei durante o vídeo, beleza? Aqui, ó... Aqui é um carregador de... Não chama isso aqui? Carregador de pilha com a pilha já. Já vem com a pilha. Já vem com as pilhas. Então, carregador de pilhas que já vem com pilhas recarregáveis, tá? R$43,00? Isso. R$43,00, ó. Vem, acompanha quatro pilhas. Isso aqui vende muito bem ainda, tá, gente? Bem legal mesmo. Aí eu fiz um especial aqui pra vocês, de Power Bank, né, Rosa? Isso. Aqui, ó... Separamos aqui, acho que uns cinco modelos, se eu não me engano. Ó, esse aqui é um carregador por indução da H-Maston, né? Aham. Esse aqui quanto que tá, Rosa? Viu pra mim, por favor. Esse aqui? Esse aqui tem de... Acho que é R$35,00. R$35,00, ó. R$35,00. R$35,00 esse aqui. Mais um por indução. Gente, isso aqui tá um sucesso danado, né? Isso. Carregador por indução tá vendendo muito bem. É pesado isso aqui, né? H-Maston, gente. Esse tá R$63,00. Beleza? Qual que é o pedido mínimo aqui pra comprar? R$500,00 de compra. R$500,00, é, ó. R$500,00 aqui. Você já compra, já envia pro Brasil todo. Tá? E outra coisa, tem site. Você pode comprar direto do site. Vai ficar muito mais fácil pra vocês, né, Rosa? Isso mesmo. Vamos lá. Mais um. Agora aqui, esses não são por indução. Esses são aqueles tradicionais. Isso. Tem três modelos aqui, certo? Originais. Importante, né, Rosa? Isso. Vou falar isso, ó. São modelos originais. Esse aqui tá R$35,00? R$35,00. Carrega dois vezes. Carrega duas vezes. É, duas cheinhas. Esse aí é de R$5,00. Esse aí é de R$10,00. Esse aí carrega quatro vezes. Tá R$48,00. R$48,00. Quatro vezes cheinho, tá? Quatro vezes. R$48,00. R$48,00. Nesse de R$20,00, Rosa? Esse aqui é R$20,00. Carrega seis vezes. Tá R$98,00. Todos esses aqui tem garantia de três meses pra troca. Eles são todos originais, tá? É, todos originais. Agora eu quero mostrar pra vocês, que aqui é muita coisa, gente. O vídeo não fica longo, tá? Que são carregadores, cabos, tá? Pra separar... Ó, vou mostrar pra vocês aqui alguns exemplos, ó. A Gamaston. Tudo aqui, ó. Aqui nessa plateleira aqui. É modelos diferentes de carregadores, tá? E tem card, tem... As melhores marcas, esse fornecedor trabalha. Tá bom? Separamos só alguns modelos aqui, que é pra o vídeo não ficar longo, tá? Esse aqui, pegamos os mais baratinhos aí pra vocês. Esse aqui, ó. É um carregador, né? É uma fonte. Fonte de celular. Fonte de celular, Gamaston. Aí ela vem com a entrada em cima, né? USB. Sete reais no atacado, esse aqui? Isso, no atacado. A Gamaston, produto com qualidade, tá? Betão, eu quero um produto bem baratinho. Com preço top aqui, ó. Cap, bom. Esse aqui, tem duas entradas USB? Esse aqui? É duas? Esse aqui tem duas entradas USB. Ele é muito bom. E ele tem um precinho bem melhor também, pra pessoa que vende barato. Tem que ter um pouco de cada, né? Um pouquinho. É verdade. É muito mais em conta também. Tem que ter para todos os bolsos, né? Isso. B8, tem B8 e tem tipo C. E o valor dele é R$6,50. R$6,50. Isso. É bem boa esse carregador. Bacana, muito legal, tá? Bom, só pegamos dois exemplos aí, porque é muita coisa, gente, ó. Tem turbo também, até se eu falei pra vocês aqui, ó. Sabe o preço desse turbo, Rosa? Sabe o preço? R$17,00. R$17,00 aqui, ó. Base aqui, ó. Muito boa essa marca, tá? Então, esse aqui vem com cabo. Vem o carregador e já vem com cabo, tá? Vamos mostrar pra eles agora alguns cabos? Sim. Quer ver, ó. Vamos na outra prateleira aqui. Os cabos soltos coloridos. Tá baratinho no site. Quanto caro esses cabinhos aqui? R$3,20. Dependendo da quantidade faz preço também. Esse aqui, ele tem os três tipos? Tem V8, iPhone e tipo C. Que legal, ó. Bacana. Tem várias cores também. Quanto você falou preço? R$3,20. R$3,20. Dependendo da quantidade faz preço. Aqui, gente, ó. Tem um monte de cabos. Aqui é só cabo. Olha um monte. Entra no site que todos esses modelos aqui já estão no site, tá? A gente separou. Você sabe o preço desse da Innova aqui? Desse tubinho aqui? Tá R$6,50. De um metro. Porque esse tubinho vende aqui não é brincadeira, hein? R$6,50, cara. Muito legal. Eles também trabalham com a IntBlue, gente, ó. É. Que é o adaptador. Olha aqueles cabos que nós separamos, ó. Aqueles dois lá. O cabo da Innova. Isso. Vamos mostrar pra eles aqui, ó. Aqui é o cabo da Innova. Tem V8, iPhone e tipo C. Tá R$6,00. Esse aqui tem os três. É. R$6,00 da Innova, ó. Tá? Entra no site que tá tudo isso aqui, tá no site lá. Beleza, gente? Já pode fazer pedido aí. R$500,00 é o mínimo. Dá pra comprar tranquilamente. Envia pro Brasil todo. Tem outro também, da Kaidin, né? Que a gente tinha mostrado, ó. Esse aqui é de um metro, né? Isso. Um metro. Tem que ser iPhone V8. Ah, esse também tem os três, né? Esse tá quanto? Tá R$7,00. Dependendo da quantidade faz preços também. É verdade. Você falou uma coisa importante. Aqui nesse fornecedor, quanto mais você compra, mais baixa o preço em quantidade, tá? Além da vontade de poder comprar de caixa fechada também, que é muito legal. Esse aqui é? Tem também os cabos de iPhone super bons. Vende bem também. Baratinho também. Tá R$4,00, tá? R$4,00. Super boa esse caminho. Esse aqui é pra iPhone? Pra iPhone. Bacana, R$4,00, gente, ó. Produto pro iPhone valoriza demais. Aqui é tudo cabo, né? Aqui também é... Tudo cabo, adaptador assim, ó. Ó. Ó, P2. Bem boa. Eles são super reforçados já também. Gente, é muita, muita coisa aqui. Por isso que é pra entrar no site, né, Onza? Sim. Que ela já tem todos os produtos. Tem as fontes, tá? Pra iPhone, ponte solto. Bem, super bem. Vende super bem esses aqui. Você sabe quantas vêm aqui no pacote desse? Ele tem R$50,00, mas pode comprar também R$1.000,00. Ah, beleza. Aí baixa mais o preço. Isso. Você sabe o preço da unidade desse aí? Tá R$5,00. R$5,00 uma fonte dessa. Barato demais. Vamos mostrar umas caixinhas de som agora que nós separamos pra eles? Tá. Só promoção. Inclusive tem um lançamento. A gente não... Que é uma... Que sabe aquela caixinha, gente? Que é... Deixa eu mostrar, que eu não vou saber explicar direito. Essas aqui. Pessoal, se liga nesse lançamento aqui. Que legal. E o que me surpreendeu foi o preço. Porque, ó... Sabe essas caixinhas que vocês conhecem? Aquele modelo menorzinho, né? Que vende pra caramba. Agora saiu essa grandona aqui. Eu achei que o preço fosse o dobro, pelo menos, né? Nada. Praticamente o mesmo preço da outra pessoa, daquela pequenininha. São várias cores. Olha só que caixinha linda. Design dela. E outra coisa, hein, gente? Qualidade do som, que é o que mais interessa. Tem um som bem gostoso. Sabe quanto? Trinta e oito reais? Isso. Trinta e oito reais. É o preço daquela caixinha pequenininha lá. Olha que lançamento top pra vocês aqui, ó. Lançamento muito bom. Trinta e oito reais. Aí, se lembra? Vocês se lembram daquela mini speaker, pessoal? Mini speaker, né? É. Essa aqui continua vendendo muito bem. É a nossa caixinha mais vendida ainda, né, Rosa? Isso. Ainda vende bastante. Essa tá? Tem várias cores, tá? Várias cores. É. Dezesseis reais aí, tá? Dezesseis reais no atacado. Comprando em quantidade, caixa fechada, tem desconto, tá? Isso. Isso que é legal. Vamos falar das campeãs de venda. E tem outro lançamento também aqui, né? Vamos falar dessa aqui, que é mais conhecida no mercado. Essa aqui tá vinte e seis? Vinte e seis reais, várias cores. Essa aqui todo mundo conhece. Se você chegou agora nesse ramo, não conhecia ainda, ó. Pode investir nessas caixinhas aqui, nesses modelinhos aqui que vende muito, tá? Agora tem um lançamento aqui da Automex, que é essa caixinha aqui com LED, aquela luzinha RGB. Muito bonitinha. Essa aqui tá quanto? Essa aqui tá trinta e cinco. Eu acho que é trinta e três, não é? Aí, trinta e três no atacado, levando mais, mais. Ah, entendi. Até lá pra você, trinta e três, tá na promoção. Certo. Trinta e três reais, ó. Que bacana, ó. Certo. Preço muito bom, hein? Essa aqui já é com a luzinha LED. Essa aqui, você vai encontrar aí no atacado, é na faixa de quarenta e dois, trinta e oito reais aqui, ó. Trinta e três reais pra vocês, hein? Vamos aproveitar. Aí tem vários modelos também de radinho retrô, certo? Agora se liga nessa seleção que nós fizemos pra vocês aqui, que é a de câmera de segurança IP. Aqui tem quatro modelos, só com preço legal. Antes, eu quero falar pra vocês dessa maquininha de cortar cabelo, né, Rosa? Isso, é. Ó, olha que bacana. Quanto tá custando essa aqui? Isso aqui? Vem pra mim, por favor. Acho que eu marquei aí embaixo. Quarenta e oito reais. Quarenta e oito reais, tá? Ela vem com os acessórios. Detalhe, ela é sem fio. Isso, sem fio. Certo? Quarenta e oito reais. E ela chama atenção pelo design dela. Olha como ela é linda, gente. Certo? Quarenta e oito reais é da Canope, né? Canope, né, que fala? Isso. Quarenta e oito? Quarenta e oito. Quarenta e oito reais. Agora vamos agora aí, gente, pras câmeras de segurança, que eu achei muito legal. É um produto que tá ficando muito forte no meu canal. Eu quero começar por essa aqui, ó. Essa aqui é aquela simples, né? É aquele pra colocar no DVR, aí ele é infravermelho, é super bem. Vende bem, ele é também a prova d'água. Ah, bacana. Essa tá quanto? Essa tá... Sessenta e cinco. Sessenta e cinco reais. Gente, sessenta e cinco reais, ó. Muito barato. Ó, verdade, você já encontrou aí no mercado uma câmera dessa aqui por sessenta e cinco reais? Não tem, né? Só aqui na... Como chama a loja? Lumax. Lumax. Só aqui na Lumax que você vai encontrar esse preço aqui. Câmeras de segurança aqui, ó. Os sessenta e cinco reais. Isso aqui dá pra você vender na Shopee, no Mercado Livre e ganhar dinheiro, certo? Aí tem esse modelo aqui, super conhecido. Essa já é bem mais avançada, né? Sim, essa aqui. Ele é câmera IP, né? Aí você conecta no celular. Dá pra você ir olhando pelo celular. Aí conecta direto. Dá pra colocar também... Não tem trabalho pra instalar. Não, não tem, não. É muito fácil. Ele já vem com aplicativo. E o que eu acho muito legal é que você, com a câmera dessa aqui, você controla a sua residência. Onde você estiver. Você tá jantando com a família em algum lugar. Você tá acompanhando a sua residência, tá? Muito legal mesmo. Sim. E aí vamos pras top agora. Aquelas que realmente são as top da Galácticas. Espera aí. As câmeras muito top do mercado. Vamos lá. Gente, IT Blue é uma marca aí que dispensa comentários. Beleza? Essa aqui, essa câmera aqui, ela é... Quanto tá custando essa? Essa que ela acompanha movimento? Isso. Acompanha. É 198. 200 reais, né? É 199, né? É 200 reais. Ela também tem infravermelho, Wi-Fi. Tudo que você imagina tem nessa câmera aqui. Além dela ter essa função de acompanhar movimento, né? Essa pode ficar no tempo também? Pode. Pode, né? 200 reais. E tem esse modelo também aqui, que algumas pessoas preferem, que ela é aquele modelinho quadradinho, ó. Também tem infravermelho, também tem Wi-Fi. Muito boa. Tem duas antenas aqui, ó. Tá vendo? Essa câmera é bem avançada, tá, gente? Também da IT Blue. Essa tá custando 165 reais. Então, tem os dois modelos aí mais vendidos do mercado. Os mais tops mesmo, eles têm aqui, ó. Você pode comprar com preço de atacado. Beleza? Gente, então é isso. Rosa, obrigado, viu? Espero que esse vídeo aí seja um grande sucesso. Já prepara o WhatsApp aí, que eu vou começar a te chamar, tá? É isso. Vai ficar aí o meu WhatsApp, tá? Como vendedora Rosa. Qualquer coisa é só ligar e perguntar pra mim, tá? Beleza, então. Aí, qualquer coisa, tô por aí. Valeu, obrigado. Até o próximo vídeo. Tá. Tchau. 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 Tchau.